Hoje estamos aqui para mais um vídeo, um super vídeo para vocês Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Tem se inscrito no canal, tem feito parte da nossa família Enigma do Oriente Muita gente chegando, gratidão total a vocês Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio Pelo Whatsapp, tá pessoal? É, o nosso tema de hoje é Essa pessoa sente a sua falta? Vai te procurar? Vamos descobrir se essa pessoa sente a sua falta e se ela vai te procurar Basta você mentalizar essa pessoa para que possamos descobrir se ela sente a sua falta E se ela vai te procurar, ok? Opção número 1, a mãe Oxum, essa poderosa mãe Opção número 2, pai Oxóssi Opção número 3, pai Ogum Opção 4, mamãe Oxum Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade, tá bom? Eu vou dar início para a tiragem não ficar tão longa, tão comprida Então dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Orar e iria, minha mãe Oxum Opção 1 Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Lembrando, a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano Relacionamento sério Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram relacionamento sólido com essa pessoa Pode ter ficado, mas é uma amizade nova, uma amizade antiga Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta E se ela vai te procurar Você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja Será que essa pessoa sente a sua falta, pessoal? Mentaliza aí, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Orar e iria, mãe Oxum Um, dois ou três Vamos de número três Se essa pessoa sente a sua falta E se ela vai te procurar Traz a energia dessa pessoa para cá, tudo bem? Quero mandar alô para a Cíntia Beatriz Nossa querida Cíntia Beatriz Ela é fã do canal, ela compartilha Ela está sempre ligada na estiragem Gratidão, Cíntia Beatriz Lá do Paraná Bom, pessoal Vamos ver aqui se essa pessoa sente saudade de você E se ela vai te procurar Bom, para você que teve um relacionamento com essa pessoa aqui Haverá um destrave Essa pessoa sim está buscando equilíbrio Pode ser uma pessoa mais madura que você Na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa vai encontrar o equilíbrio Tem ciúmes de você Vai passar por cima de orgulho? Sim Sente a sua falta Vai haver uma procura Essa pessoa entende que você provoca nela várias sensações, entendeu? Como paixão, como amor, como tesão, como desejo E isso vai fazer essa pessoa realmente disputar você Seja com quem for Essa pessoa está buscando uma convicção Para tomar coragem, determinação Para poder vir até você Tomando uma decisão Essa pessoa tem sentimentos por você Mas não fala, tá? Mas é uma pessoa que ela quer assim Recuperar o que vocês possam ter Ter tido, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que Quando pensa em você Ela pensa na sua lealdade Pensa em se comunicar com você Para tentar realmente demonstrar O sentimento poderoso que ela tem por você Existe saudade sim Existe sim a vontade de te procurar Porque essa pessoa aqui É uma pessoa que ela já planeja isso Essa pessoa planeja se comunicar com você Essa pessoa aqui Ela entende que Está chegando a hora Onde ela pode sim Determinar na vida dela uma direção Por isso ela busca equilíbrio Ela vai usar algum tipo de estratégia Para poder se aproximar de você E ela já faz esses planos Porque ela acredita que Ela te procurando Vocês tendo uma conversa Ela acredita muito na resolução Do problema que possa ter acontecido Entre vocês Essa pessoa aqui é uma pessoa Que quando saiu de perto de você Ela saiu sentindo amor, tá? Ela pode ter acontecido o que for Mas ela quando se afastou Ela amou por você Ela ainda sentia Essa pessoa Eu vejo ela trabalhando duro Para recuperar O que ela possa ter estragado Na relação de vocês Cavaleiro de espada Nos avisa que essa pessoa Ela vai se comunicar com você Três cartas de comunicação Saíram aqui E vai ver essa movimentação Você pode ter certeza Que ela vai te procurar sim Vai te mandar mensagem Vai querer marcar um encontro com você Para vocês esclarecerem algumas coisas Essa pessoa gosta de você Tem sentimentos Te acha uma pessoa honesta Uma pessoa leal Ainda existe a energia de desejo Essa energia de desejo Que está dando força e coragem Para ela tomar uma iniciativa No que ela tanto quer Que é realmente Vim atrás de você Para conversar com você Além de tudo Essa pessoa acredita muito ainda Ela sabe que vocês Combinam muito na cama, tá? Ela sabe da atração Que vocês têm pelo outro Lembra Fica relembrando dos momentos bons É uma pessoa que ela não vai Desistir Enquanto não conseguir a vitória Que ela tanto quer ter Que a vitória Para ela seria Ela conversar com você Te reencontrar Entendeu? Para vocês terem uma conversa Para tentar Realmente uma solução No que possa ter acontecido E aqui eu posso te dizer Que essa pessoa acredita Que está no caminho certo Para ter o desejo E o sucesso Que ela tanto quer Essa pessoa aqui Sente muita saudade de você Sim, pessoal Vai te procurar Ela necessita trazer Uma mudança para a vida dela Um novo caminho Um novo caminho É você Ou seja Essa pessoa aqui Ela vai querer voltar Para os seus caminhos sim É uma pessoa que ela vai Vim firme Para disputar você Seja com quem for Se você estiver com alguém Mas você logo vai ter Notícia dessa pessoa aqui Haverá um destrave Nessa situação aqui Para quem está junto Essa pessoa te ama É uma pessoa leal a você É uma pessoa cheia De defeitos também Porque acha que é o seu dono Ou sua dona Por isso muitos conflitos Mas logo Essa sensação vai ser Equilibrada novamente Se a pessoa volta A demonstrar amor Volta a te desejar Como antes Se a pessoa não tem ninguém Só tem você Vem uma vitória O matrimônio ainda mais forte Para vocês E essa pessoa vai mudar A forma que ela te trata Eu vejo ela Te valorizando De uma forma melhor Ela sabendo Da sua importância Então a mãe Oxum Traz para você Essa seguinte mensagem Vem melhoras no seu caminho E você pode ter certeza Que as coisas tendem A ter um caminho melhor Entre você e essa pessoa Esse foi o recado Número 1 Da nossa querida E poderosa Mãe Oxum Se você gostou Coloque nos comentários O seu nome O nome das pessoas Que você tem afeto Das pessoas Que você tem carinho Para que a mãe Oxum Concretize Tudo aquilo Que é seu por direito Eu acredito na mãe Oxum Você acredita? Se você acredita Deixe nos comentários aí Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinou Com a sua Assista ao outro montinho Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Oraieiei Minha mãe Oxum Salve mãe Oxum Agora vamos Para a opção número 2 Mas antes disso Eu quero mandar um alô Para o pessoal Que está ligado No canal Quem são essas pessoas? Quero mandar um alô Para todo mundo De Portugal França Noruega Canadá Japão Estados Unidos Holanda México Paraguai Uruguai Recife Goiás Goiânia Rio de Janeiro São Paulo Bahia Pessoal Pessoal do Paraná Também aqui Ligadão Pessoal de Pernambuco Natal Acre Nós somos do canal Enigma do Oriente Todo mundo está aqui A opção 2 É do Pai Achóssi Esse guia maravilhoso Esse orixá Abençoado E a opção 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Sente a sua falta E se vai te procurar Mentaliza por favor Essa pessoa Lembrando Você está no canal Enigma do Oriente Igor Silva Que fala aqui com vocês Hoje Nesse dia Maravilhoso São as saudações Dos guias Que estão na mesa Vamos ver com o Pai Achóssi Se essa pessoa aqui Sente a sua falta Se essa pessoa Vai te procurar Mentaliza por favor Opção 2 Pai Achóssi Para quem já teve Relacionamento Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Estão gostando do canal Pessoal Bom Vamos lá Bom Para quem escolheu Opção 2 Se essa pessoa Aqui irá te procurar Sim pessoal Oito de paus Oito de paus Fala o que? Essa pessoa Hoje Hoje Ela sente mais amor Por você Do que antes É incrível isso Muito desejo Essa distância Muita pessoa Aqui está longe Geograficamente Para quem não está Geograficamente Está longe Realmente De uma forma Mais tempo Por mais tempo Mas aqui Há um bloqueio sim E essa pessoa Pretende agir com rapidez Se movimentar Para poder acabar Com esse conflito Que há entre vocês Se a pessoa Hoje está Com um ponto de vista Diferente A pessoa Hoje está Com mais Entendimento Das coisas Por isso A mesma Transformação Fovarecendo muito Vocês nesse momento Essa pessoa Aqui Parece que vocês Tinham uma família Parece que vocês Tinham realmente Um elo mais forte E foi cortado Mas o mais legal É que essa pessoa Sente saudade Dessa época E essa saudade Que vai fazer Com que essa pessoa Queira uma nova chance Com você Queira um compromisso Para ter uma reconciliação Essa pessoa Sente muita saudade De ti sim Pode ter certeza Essa pessoa Sente saudade De você Na carta Cavaleiro de Paus Aqui Essa pessoa Vai tomar Assim uma ação Uma atitude Vai se comunicar Com você Eu vejo Essa pessoa Agindo no racional Essa pessoa Aqui Ela vai te procurar Pode bater palma Pode soltar fogos Essa pessoa Aqui volta Para a sua vida E acenda O seu sinal De alerta Essa pessoa Não demora E vai te procurar Logo logo Para você Que é um pouco Descrente Que vira e mexe Estar aqui Muita gente É descrente Né pessoal Essa pessoa Aqui vai te procurar Pode ter certeza No que eu estou falando Vai te procurar Com desejo Com vontade De demonstrar Mais para você A sua importância Por quê? Vejo aqui Que a ficha Dessa pessoa Caiu Vejo aqui Que essa pessoa Quer novidade Na vida dela Ela quer A sua energia Novamente Por quê? Sua energia É uma energia Contagiante É uma energia Que ela sente falta Por muito tempo Essa pessoa Aqui não deu o braço A torcer Pelo orgulho Dela Porém Agora Não vai conseguir Mais ficar Naquela Frieza Que ela estava Como se você Realmente nem existisse Aí isso vai acabar Por quê Que vai acabar? Porque eu vejo Que essa pessoa Hoje está com mais clareza Essa pessoa Hoje Saiba que teve Que fazer uma escolha Fez uma escolha Provavelmente Se arrependeu Pela escolha Que fez Por isso Que ela quer Voltar Para ter Uma nova chance Porque também Descobriu Que existe amor Quem nunca errou Realmente Todo mundo Erra Pessoal Mas vamos O que interessa Vamos ao jogo Essa pessoa Sente saudade Vai te procurar Essa pessoa Que está finalizando Alguma história Lá Para você Que sabe Que essa pessoa Estava em um relacionamento Ela está finalizando Essa história E sim Ela volta Para você Hoje Essa pessoa Está mais madura Essa pessoa Está mais honesta Com ela mesma Por isso Que ela vai finalizar Uma história Para poder vir Até você Aí as coisas Começam a andar Na carta do sol Vem falando De amor Vem falando De reconciliação Vem falando De felicidade De alegrias E sucesso No seu caminho Você está passando Por isso Por isso Porque você Tem condições De passar Por isso Que o pai O chão Vem te dizendo Isso Na carta Nove De ouro Vem falando Que o momento É muito favorável Para as boas notícias Momento É favorável Para um novo ciclo Uma grande mudança Na sua vida Aonde você Vai escolher Um caminho E esse caminho Vai te trazer O melhor Essa pessoa Volta Para os seus caminhos Você que vai decidir O que vai ser feito Saudade Ela sente Te procurar Ela vai E você Meu querido Minha querida Que tanto sofreu Você que vai decidir O que assim Será melhor Para a sua vida Tá bom Eu sou apenas O mero Mero mortal Falando aqui A energia Que está na mesa Para você Porque Essa é a minha missão Então receba Tenha gratidão Acredite No que foi falado Porque se você Olhar nos comentários O acerto É muito grande Para muitas pessoas Tá bom Mas se você Achou que não Combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Carta As de copas Aqui a última carta Fala de o que? Fala de celebração Felicidade Fala de amor Fala de um grande Envolvimento amoroso Que você vai ter Se a pessoa Que você trouxe Na mesa de jogo Ela volta Para a sua vida E vocês vão viver Uma história De amor ainda Vocês estão No caminho Do outro Então desde já Agradeça Essa energia Ao senhor Achossi Que pai Achossi Ilumine seus caminhos Abençoe a sua vida Abençoe a vida Das pessoas Que você gosta Tá bom? Quero lembrar vocês Que é uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinou Com a sua Participe Da nossa promoção De eu responder As cinco perguntinhas O whatsapp Está na tela Do vídeo Tá bom? Quero mandar alô Para quem participa Do canal Aqui Você tem o seu alô Cris Souza Aquele alô Pedro Adelson Quero mandar alô Para Ana Cristina Alessandra Ferreira Nisilene Oliveira Márcio Bai Que está sempre No canal Maria Silva Ana Paula Joaquim da Silva Marise Borges Fabiane Roberta Cirlei Cabral Betânia Fernandes Maria Zélia Mas quem Paulo Roberto de Menezes Erilene Ramos Mas quem Wilton Barbosa Essas pessoas Estão sempre aqui No nosso canal Pessoal Então não tem como Não fazer uma homenagem A elas Que estão sempre participando Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Tá bom? Vamos agora Para a opção número 3 Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Sério Para você que está Conhecendo alguém Você já conhece Essa pessoa Ou já deu Uma ficada Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Sente saudade De você E se ela vai Te procurar novamente Não é pessoal Entendeu pessoal Logo logo vai começar As lives no canal Vocês vão se surpreender Opção 3 Pai Ogum Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Com o Pai Ogum Então pessoalzinho É uma pessoa É uma pessoa que É uma pessoa que quando Pensa em você Esse ser humano Pensa na paixão Faz planejamento De ter alguma coisa Com você Por quê? Essa pessoa Sente saudade De você sim Vai haver uma reaproximação Dessa pessoa Essa pessoa Que quer te ver De novo sim Tem saudade De você Essa pessoa Quer conquistar O objetivo dela Qual o objetivo dela? O objetivo dela É realizar os sonhos dela Os sonhos dela São Ter estabilidade E ter uma pessoa Que ela possa confiar Uma pessoa Que ela possa Entregar o coração dela E essa pessoa Hoje está encantada Em você Quem está separada Afastada Essa pessoa sumiu Ou está fria Haverá uma grande Virada aí Onde essa pessoa Vai se entregar A você novamente Essa pessoa Dê uma afastadinha Para ela ver O que é melhor Para ela Para ela saber Realmente O que vai fazer Por isso que ela Parecia estar fria Mas não está fria Ela está dando Um tempinho Para ela Para poder agir De uma forma correta E veja que Agora sim Agora ela vem Para o seu caminho Agora ela vem De uma forma Melhor Porque O medo De perder Vai fazer Ela se mover Aonde ela vai Escolher uma direção E adivinha Ser amado Adivinha qual é a direção Que essa pessoa Vai escolher Você Rei de copas Fala que essa pessoa Já tem amor Por você Já tem um sentimento Já tem um encanto Essa pessoa Se afastou Para ver realmente O que ela queria Para ela perceber Realmente O que ela quer Porque essa pessoa Não é de brincar Com ninguém Essa pessoa É uma pessoa honesta Quando se fala De sentimentos Por isso que eu vejo Aqui Ela é com capacidade De se aproximar Com você Repleta de paixão Repleta de desejo Para que vocês Possam ter assim Um relacionamento Aqui gente Você só não vai ter Um relacionamento sério Com essa pessoa Se assim você não quiser Porque essa pessoa aqui Está cheia de encantos Por você Essa pessoa aqui Te vê com os olhos Totalmente diferente A pessoa Consegue ver O seu brilho Consegue saber Realmente O potencial Que você tem Por isso Eu vejo Um destrave Onde essa pessoa Vai se envolver Cada vez mais Com você Eu vejo Essa pessoa Quando pensa em você Ela sente tanta saudade Sente tanta falta De você E o coração Fica apertado Entendeu Por isso que ela vai agir Ela sente sua falta Vai haver uma procura Cavaleiro de espada Fala o que? Essa pessoa vai te procurar Vai querer ter uma conversa Essa pessoa te vigia Essa pessoa Está totalmente encantada Com você Por isso que eu falo Aqui existe energia De saudade Sim Existe energia De procura Existe energia De um equilíbrio De um relacionamento Se você não viveu nada Com essa pessoa Ainda você vai viver Muitas pessoas Já tiveram uma provinha Que eu sei Está dizendo aqui Já teve uma provinha Essa pessoa aqui Vai escolher você Vai ficar com você Para quem é triângulo amoroso Essa pessoa Vai escolher por você Ela está perto De se decidir Por você Porque ela sabe Que para viver esse amor Tem que fazer escolha Quem está afastado Separado Vai ter Uma aproximação Pode ter certeza Do que eu estou dizendo Tá bom? Ela vai se libertar De uma situação Para jogar De uma situação Para jogar na sua vida Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Se você achou Que essa tiragem Não combinou com você Participe da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Whatsapp E aí Guilde Tavares, Tatiane Batista, Ivani Oliva, Cordélia Correia, mas quem, pessoal? Edna Maria, Giovama Souza, Giovama, Débora Guedes, Marielle Aparecida e Zilmar Souza, Vera Lúcia. Essas pessoas estão aqui no canal Enigma do Oriente. A opção 4 é a Mãe Emanjá, pessoal. A Doiá, Rainha do Mar, Salve Mãe Emanjá. Mentaliza a sua vida. A opção 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério, apenas estão ficando, ou já ficaram, ou estão conhecendo o pessoal, ou já conhecem. Bom, a opção 4 é para quem nunca teve um relacionamento sério. Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você. E se ela vai te procurar? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza a energia dessa pessoinha. Você está no canal Enigma do Oriente. Salve, Mãe Emanjá. Salve, Rainha do Mar. Será que essa pessoa sente sua falta? Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Igor Silva falando. Então, meus amigos, minhas amigas, minhas lindas, minhas corujetes, será que essa pessoa vai te procurar? Será que ela sente saudade? Sim. Carta 3 de Ouros. 3 de Ouros fala de quê? Fala de sucessos iniciais. O que é sucesso inicial? Sucesso no início de uma relação. Essa pessoa está encantada com você. Você realmente consegue atrair essa pessoa de uma forma única. Essa pessoa aqui, vocês vão passar por uma transformação, onde vai florescer esse amor, gente. Você e essa pessoa vão ter esse envolvimento ainda maior, tá? Essa pessoa vê você como uma pessoa encantadora. Essa pessoa te acha uma pessoa especial. E ela vai tomar o início dessa relação. Como assim, Igor? Não tivemos nada? Relação não quer dizer só amorosa. Relação vai voltar a falar com você, vai se reaproximar, para que aí vocês possam sim travar um caminho, seguir um caminho juntos. Essa pessoa sente a sua falta, vai te procurar sim. Na carta 6 de Ouros, sai aqui, que essa pessoa tem muita atração física por você e ama o seu poder de sedução. Na carta 8 de Copas, fala que essa pessoa aqui quer uma renovação para a vida dela. E você representa essa renovação e essa estabilidade que ela tanto quer para a vida dela. Na carta do Papa, fala que essa pessoa pensa e deseja ter um relacionamento sério com alguém. E esse alguém pode ser você. Por quê? Você trouxe essa pessoa para cá e ela tem encanto por você. É uma pessoa leal a você. Ela acredita na possibilidade de vocês terem um sentimento, um relacionamento mais forte. Por quê? Essa pessoa acha e acredita que você também gosta dela assim como ela gosta de você. Até porque da conexão que vocês têm. Por exemplo, quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. Você puxa essa pessoa. Então vocês ficam nessa. E é muito forte, é muito poderoso essa conexão que vocês têm. Então, essa pessoa já tem essa convicção, já sabe a importância que você tem para ela. Por isso, esse envolvimento vai acontecer. Muito tesão, muito desejo, aonde eu vejo essa pessoa se entregando realmente a você. Para muitos, essa pessoa vai finalizar uma história para poder ficar com você ou já acabou de finalizar acabou de finalizar alguma história para poder vivenciar essa vida com você. O importante é que essa pessoa será sua ou será seu. Por quê? Essa pessoa já tem um apego a você e haverá, sim, um envolvimento ainda maior. As de espada. Fala que depois de uma conversa que vocês terão, virá uma vitória, onde essa pessoa vai se entregar de uma vez por todas a você. Ou seja, esse ser humano irá tomar atitude, tá? Irá tomar uma atitude em relação a vocês, aonde vocês vão ter uma unificação. Vocês vão ter um relacionamento aonde vai ser uma coisa benéfica para ambos. Porque ambos desejam ter esse relacionamento. Muita atração física, hein? Muita gente aqui já virou o língua essa pessoa. Está satisfeita. Quer mais, quer bis e vocês assim farão. Virá um relacionamento ainda mais amplo entre vocês, tá bom? Contanto que você não fale demais da sua vida por aí, você vai colher o melhor com essa pessoa. Por quê? A carta 3 de ouro fala de desejos, comunicações, viagens e pensamentos juntos que vocês irão fazer aí. Ou seja, você e essa pessoa vão estar juntinhos cada vez mais. Então, desde já, agradeça a espiritualidade. Agradeça esse momento, agradeça essa mensagem que a mãe Iemanjá trouxe para você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas. Por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo.